Olha só gente, desde que essa briguinha começou no Twitter eu tava pensando em fazer um vídeo sobre, só que eu percebi que eles estavam levando um pouco muito a sério tudo, tá ligado? Eu sinceramente não tava entendendo muito bem, então eu acabei demorando um pouquinho mais pra fazer um vídeo sobre isso, porque eu realmente queria entender os dois lados direitinho assim o que tava acontecendo. Eu sei que vocês já conhecem o Gato Galáctico, porque eu já fiz outros vídeos sobre ele aqui no meu canal, já critiquei algumas atitudes dele, já dei minha opinião sobre coisas estranhas que ele fez ou falou, Mas de qualquer forma eu gosto bastante dele por um motivo que eu acho que ele é um brasileiro assim que gosta bastante desse lado mais artístico, que tá realmente investindo nisso, bom, basicamente eu gosto do cara, sabe? Eu tô falando isso porque eu já fiz alguns vídeos e não quero que vocês achem que eu tô hateando o cara ou qualquer coisa assim. Entretanto, cara, nem todo mundo acha ele um cara legal e só discorda algumas opiniões. Tem muita gente agora aparentemente discordando do novo conteúdo que ele tá trazendo em vários canais dele, que é sobre uma série chamada Round 6. Pois é, eu acho que agora nesse momento, cara, independente mesmo da tua idade, tu deve conhecer o Round 6, ou Round 6, sei lá, mano, Jogo da Lula, porque é literalmente a série mais vista no mundo inteiro, cara. Ficou top 1 assim em mais de 90 países, virou meme também, tem milhões de vídeos sobre ela no YouTube, e obviamente os criadores e youtubers brasileiros também tão fazendo vídeos sobre essa série. Acontece que assim, cara, essa série não é exatamente assim pras pessoas mais novas, sabe? Se tu tem 10, cara, 13 anos, eu realmente não te recomendo assistir, a não ser que teu pai e tua família ache muito tranquilo, sabe, a tua criação. Mas é aquela coisa, é bem possível que tu conheça mesmo essa série independente da tua idade, cara, como eu falei. Mas então, tu achinha o Gato Galáctico, o Round 6, essa série é claramente algo muito adulto, e o canal dele é algo também claramente muito infantil. Ele tá falando sobre essa série no canal dele ter uma forma maldosa, assim, ter algo pesado. Olha, eu vou mostrar isso pra vocês, gente, com a minha opinião sobre, mas antes, a discussão que eu tô falando, a grande tretinha no Twitter começou assim. Um youtuber chamado Gabs, que eu não conhecia, porque eu não acompanho muito bem esses nichos aí de jogo e tudo mais, ele no Twitter fez essa publicação aqui. Velho, que falta de bom senso absurda, pqp, isso é nojento demais. E a frente ali embaixo, cara, é um vídeo do Gato Galáctico, né, do Round 6. Eu confesso, cara, que inicialmente eu não entendi muito bem o que que era, assim, ridículo, nojento. Tanto que eu até botei ali, porque eu não tava entendendo mesmo. Alguém pode me explicar por que que é nojento? Não entrou realmente na minha cabeça que supostamente, cara, o Ronaldo, ele tava influenciando criancinhas a ver a série. E na verdade não entrou até agora, mas a gente já chega lá, né, mano, com a minha visão. É que a gente pode ver que tem centenas mesmo de criadores de conteúdo que tão fazendo vídeo sobre o Round 6. E centenas mesmo, cara, se não milhares, vai do Renaldinho, que pega milhões de views mesmo, até o ZZ da esquina que faz vídeo. Entretanto, aquela coisa, né, cara, também não é porque as pessoas tão fazendo, ainda mais os canais focados pra algo mais infantil, que significa que é algo certo. Mas o Ronaldo respondeu essa publicação, gente, e foi aí mesmo que o caos começou. Ele mostrou uma print da comunidade do Gabs, o youtuber lá que começou tudo que eu falei, e essa print mostrava uma enquete onde que o Gabs tava perguntando a idade dos inscritos dele. E como vocês podem ver, cara, 87% do público dele é menor de idade. E o Ronaldo falou que achava isso aí muito irresponsável, até porque o Gabs falava palavrão, cara, e também fez um vídeo sobre o Round 6, o que seria meio que hipocrisia, sabe? E, beleza, eu não acho isso tão legal assim de se fazer, até porque um erro não cobre o outro. Não que o Gato Galáctico esteja errado em postar vídeo sobre o Round 6, a gente vai chegar lá. Só que, na teoria, sim, se ele tivesse errado, tá ligado? Ele não pode cobrir o erro dele apontando o erro do Gabs, tá ligado? Só que também acontece que, assim, aparentemente o Gabs, ele não concorda muito com aquela enquete que ele fez. Porque ele disse que, além de ser de 7 meses atrás, só 18 mil pessoas votaram, o que não equivale, segundo ele, nem a 6% do público total do canal, dos inscritos dele. E, claro, né, gente, esses números que ele falou são fatos, mas eu acho que são fatos que a gente não tem que ver desse jeito que ele viu. Por exemplo, vamos pensar junto, cara, sendo sincero mesmo, quem é que vota na aba comunidade de um canal específico? Eu penso, pelo menos, cara, que não são pessoas aleatórias, sabe? Principalmente as que estão comentando ali. E se tem um monte de pessoa comentando que tem 8, 10 anos, significa muito provavelmente mesmo que elas são engajadas no canal do Gabs, e por isso receberam a notificação da aba comunidade. Ou não notificação, mas que viram a aba comunidade dele ali. Eu digo isso, cara, porque geralmente, atualmente, a nossa aba comunidade é mais divulgada pros nossos inscritos que são mais próximos. Os que realmente veem os vídeos assim comentam. Que mesmo que seja só 6% do público, cara, sabe que essas 18 mil pessoas aí, cara, provavelmente realmente te assistem. E te assistem assiduamente mesmo. E bem provavelmente esses números aí são os números do canal inteiro. Porque no YouTube funciona assim. É muito difícil mesmo tu ver que 18 mil pessoas, cara, tão votando que são menores de idade. E do nada, sei lá, vai ter 300 mil pessoas com mais de 30 anos assistindo. Porque todo mundo sabe que o YouTube não recomenda assim. Se tem criança te assistindo, o YouTube naturalmente vai recomendar os teus vídeos pra mais crianças. Porque o YouTube relaciona os vídeos que as pessoas assistem. Por exemplo, aqui na comunidade de opinião, comentário. Quem me assiste, provavelmente algum dia vai assistir o Digo, vai assistir o TioSan, vai assistir o Gab. Então eu acho que não faz muito sentido isso que ele falou. Até porque o cara imagina o IBGE. Tu acha mesmo que o IBGE entrevista 200 milhões de pessoas aqui no Brasil? Eu nunca fui entrevistado. Mas mesmo assim eu faço parte do número. E beleza, ele mostrou as estatísticas do canal dele, ele meio que pra provar, entre aspas, que não é infantil. Mas ele falou que essas estatísticas aí nada a ver, e nada a ver mesmo. Porque tem muita criança mesmo que usa a conta do pai, ou sequer usa a conta no geral. Só que acontece que o Gato Galáctico também mostrou as estatísticas dele. E eu não entendi muito bem o motivo inicialmente. O professor Dark me falou, cara, por exemplo. Tu já se imaginou com 30 anos chegando em casa, assim, tomando uma cerveja e assistindo um Gato Galáctico? Porque eu acho que é difícil. O Gato Galáctico não tinha que provar que o conteúdo dele é mais adulto? Até porque todo mundo sabe que é infantil. Mas não, cara. O ponto do Gato Galáctico ter mostrado a idade dos inscritos dele? Não foi pra dizer, tipo, ah, meus inscritos são velhos ou alguma coisa assim. É justamente pra mostrar que o Gabs também tem muitas crianças assistindo ele, sabe? Ou seja, também tem muita responsabilidade em cima. E ele falando palavrão em vídeo do World 6, por exemplo? Pô, seria hipocrisia. Então não tem por que ele tá tweetando aquilo, por exemplo? E, supostamente, também o Gabs tem alguns vídeos meio que mais pesados, como, por exemplo, do Elsa Gate. Que eu nem sei o que é isso, mas tá uma boneca ali. Acontece que isso aí tá meio distorcido, gente. Como eu falei, eu não conhecia o Gabs antes. Mas, inicialmente, eu também pensava que era um canal infantil. Até porque as thumbnails, assim, a gente olha e pensa, beleza, mas o canal é infantil? Querendo ou não, cara, isso aí atrai uma criançada mesmo. Não tem o que fazer. Só que, até entrando no vídeo que o Ronaldo julgou como errado, dá pra ver que definitivamente não é infantil, tá ligado? O cara até fala no início, tipo, se tu for menor de idade, por favor, vaza desse vídeo. Tem muitos aí vídeos no YouTube e tal, sei lá o quê. Mesmo a Thumb sendo meio duvidosa, assim, não é como se ele estivesse Hulk-Berryzando, sabe? Falando no Hulk-Berry, cara, inclusive, vocês acreditam que até ele tweetou nessa treta aí? Porque falaram dele, mas, enfim, eu não vou entrar nisso, não. E, recentemente, um vídeo novo do Gabs, mais uma vez, ele afirmou num canal dele, num vídeo dele, que se tem criança me assistindo, cara, o lugar de vocês não é aqui mesmo. E ele usou um argumento bem interessante sobre as Thumbnails serem desenhadas desse jeito, que mesmo que atrai criança, que, cara, não é porque é desenhado que é infantil. Ele deu o exemplo de um monte de série, assim, que é animada mesmo, não é nem um pouco perto de infantil. Então, é um ponto, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, ele também falou que recebia e-mail de pais que assistem ele com os filhos. Então, pô, tem criança assistindo de qualquer forma, tá ligado? Mesmo que o canal não seja infantil. Porque o tema atrai criança, Thumbnail atrai criança. E tu acha mesmo que falar no início do vídeo que o negócio não é infantil vai fazer a criança sair, cara? Na verdade, eu acho que faz a criança ficar mais ainda, tá ligado? Mas, beleza, ele não tem o que fazer sobre isso, realmente não tem. Depois, eles ficaram brigando no Twitter sem parar, cara, isso aí já faz dois dias, tá ligado? Até o Sr. Wilson lá, que já tinha brigado com o Gato Galáctico, entrou nessa discussão aí também. Porque, sei lá, cara, tinha rancinho do Gato Galáctico ali, eu não sei. E eu tô mesmo tentando ver todos os lados, assim, de um jeito totalmente imparcial, realmente analisando. E agora, a gente tem que analisar, gente, uma coisa muito importante. Realmente, a crítica inicial, ela é muito válida? O Gato Galáctico é um monstro nojento que tá influenciando crianças, cara, a ver uma série adulta. E acabando com a infância delas por conta disso? Bom, se a gente for ver os vídeos que o Ronaldo tá postando sobre o Wild Six, e eu vou falar pra vocês que realmente são muitos, cara, sério, em todos os canais dele, sabe? Porque realmente tá rendendo pra ele. Mas o nível dos vídeos, cara, é esse aqui, olha só. A boneca assassina é esse cara de preto aí, que eu gostei bastante, inclusive, do personagem, cara, parabéns. E quando as pessoas se mexem, mano, o que que acontece? É igual na série uma coisa horrível assim? Sim, pessoal, é uma coisa horrível, o cara brinca com uma nerf e atira com nerf. É, só isso, cara, é uma coisa inocente, nada a ver. Por exemplo, eu agora entrei aqui num vídeo em alta aqui do YouTube, trolei os Wild Six me transformando em sua sombra. Eu já acho esse vídeo aqui tá no em alta do YouTube muito mais pesado. Porque no Minecraft os bonecos têm arma, por exemplo. E dá pra ver que é uma arma pesada, tá ligado? Não é a mesma coisa que o Gato Galáctico. Mas Toshi, o Gato Galáctico tá influenciando crianças a assistir a série. Isso é algo ruim, não é? Bom, primeiramente, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, na internet é banir o Roblox do mundo. E depois eu vou falar pra vocês que os 7 minutos... Por quê, mano? Olha só, no Roblox tem um monte de mapa de terror, de matança. E também tem um monte mesmo de mapa de Wild Six. Eu não sei, será que é só adulto que joga Roblox? Se o Gato Galáctico tem que acabar, cara, sabe quem também tem que acabar os 7 minutos? Porque eles influenciam crianças a assistir Death Note. A assistir, cara, e gostar da Akatsuki, tá ligado? Que faz um monte de coisa horrível. Imagina, os 7 minutos tem um rap, cara, que literalmente vanglorifica os caras da Akatsuki. Não é algo horrível, mano? Tem só meu Kira do Death Note. Bora banir tudo isso aí. Tá proibido, gente, porque tá enaltecendo coisa ruim. Que coisa nada a ver, né, cara? Quando eu falo isso, parece que eu não sei separar a arte do negócio. Vocês também acham que não faz sentido nenhum isso que eu acabei de falar? Primeiro que o Gato Galáctico, cara, não tá obrigando ninguém a assistir a série. Ele praticamente quase nem fala da série, assim. É só ele com os personagens, geralmente, ou jogando Roblox ali. Ele tá fazendo uma expressão artística do que que é a série. Versão totalmente infantil. Ah, mas as pessoas vão procurar, as crianças vão procurar sobre a série. Cara, é a série mais vista do mundo inteiro. Pra vocês terem noção, tem essa boneca aí, cara, em shoppings no Brasil. Ou tu acha que botar a boneca assim tá tudo bem? Tá todo mundo mesmo falando batatinha frita 1, 2, 3 e brincando disso. Não é novidade, cara. Tem nos mapas do Roblox. E não é só o Gato Galáctico que tá fazendo vídeo sobre isso, cara. Ele não é uma exceção do mal, assim. E pelo amor de Deus, cara, vocês querem falar de violência pra criança? Passa a dar trena na televisão, cara, o dia inteiro. E as crianças ficam vendo na televisão com a família. Eles assistem anime o dia inteiro, cara, para Zyte e Death Note. Vai me falar que isso aí não é pesado, cara. Não que isso aí seja algo bom ou ruim, tá ligado? Eu fico no criança, cara, vai da criação. Mas pra criança, assistir o Round 6 é muito mais difícil porque ela tem que entrar na Netflix. Só o Netflix, gente, que é paga. E que ela precisa do acesso dos pais. Significa, olha só a magia, que os pais têm controle se a criança tá assistindo a série ou não. Porque aparece lá, continuar assistindo. Então, eles têm controle da conta. E outra coisa, cara, muito provavelmente que ela só clica nos vídeos que diz Round 6 ou Batatinha Frita 1, 2, 3. Porque ela já conhece a série e esse tipo de vídeo. Não é como se, pô, tá saindo do chão agora isso aí. Não, cara. A minha mãe, por exemplo, tinha uma locadora quando eu era criança, mano. E eu assisti todos os filmes de terror possível. E eu sou normal, tá? Quer dizer, eu sou youtuber, mano. Eu tô achando, sim, gente, que tá rolando uma problematização, vou falar pra vocês. Os pais que deveriam ter controle e tá no controle e eles têm o controle. E o que o Gato Galáctico e a maioria mesmo dos youtubers estão fazendo não é algo nocivo, gente. Pelo menos na minha opinião. Vocês podem, sim, ter uma opinião diferente e achar que a série mais vista do mundo que tá passando na televisão, cara, nos shoppings e em tudo que é lugar, não vai ser visto por crianças. Eu entendo, cara. Tá tudo bem. Mas eu acredito também que direcionar o teu pensamento só pro Gato Galáctico, o quanto tem centenas de criadores fazendo... Olha, eu não sei se isso aí não se chama perseguição, gente. Mas é muito duvidoso. Eu acho que vocês conseguem concordar comigo com a minha visão, né? Eu acho que, tipo, é algo claro, assim. Se eu tivesse um filho, cara, eu com certeza eu falo aqui. Eu deixaria os meus filhos assistirem os vídeos do Gato Galáctico por enquanto. Até eu fico preso assistindo, tá ligado? Cara, não é ruim. Mas, enfim, essa aí é a minha visão, como eu falei, gente. O Gato Galáctico agora nos vídeos de Round 6, ele tá botando uma tarjinha de mais de 16 no título. E tá aí uma exceção que só ele tá fazendo, tá ligado? Também por uma obrigação, né? Porque o pessoal tá pegando em cima. Mas é aquela coisa que eu fiquei me perguntando, cara. Será que lá no rap do Kira, eles também não tem que botar mais de 16, mais de 18? Pois é, é um questionamento que a gente tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer ou só alguns criadores. É seletivo ou não é seletivo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto. É isso, pessoal. Se inscreve no canal, comenta a tua opinião, por favor, que eu quero mesmo ouvir. E se cuida ao atravessar a rua aí, tá? Isso não é uma ameaça. Até a próxima aí. Tchau.